Se a corretora quebrar, o que acontece? Não acontece nada, porque lembra que eu falei pra gente se desapegar da corretora, tu tem que estar preocupado com o investimento. O que te garante a segurança não é a instituição financeira, é aonde que tu investiu, tá? Vamos supor que a hora o AXP, a Easy Invest ou a Genial quebre. O teu dinheiro tá investido? Não tem problema, porque o dinheiro tá no investimento. Aí o que tu vai precisar fazer? Tu só vai precisar abrir uma conta em uma outra instituição pra poder fazer o resgate se tu quiser, tá? O problema é se quebra com o dinheiro lá na conta da corretora parado, né? Não rendendo. É igual deixar o dinheiro na conta corrente de banco. Não faz nenhum sentido. Então a tua segurança tá no investimento. Então se quebrar, abre uma conta em uma outra corretora e tu consegue reaver o dinheiro sem problema nenhum, tá?